e vamos lá né pessoal hoje estamos aqui em santa cruz do capibarebe pernambuco vamos conhecer aqui na verdade eu já conheço mas vamos conhecer aqui um pouco da história de lucimário né ciclista lucimário aqui de santa cruz ele tá com projeto aí projeto 30 anos projeto 30 anos que ele faz aí andando de bicicleta pelo brasil pelo brasil inteiro vamos saber aqui é dele como surgiu essa essa paixão dele se eu não me engano essa já é a sétima sétima como dizer né sétima vez que ele sai aí pelo brasil já esteve até fora do brasil também né vamos conversar aqui com o ciclista lucimário né pessoal vamos entrar aqui a gente foi convidado por ele e tá aqui pessoal deixa eu conversar aqui com nosso amigo aqui né lucimário tudo bem lucimário tudo bem rapaz vamos lá esse aqui é o projeto 30 anos né projeto 30 anos projeto 30 anos eu tava conversando com você com alguns amigos seu aqui essa é a a sétima é a sétima vez que você vai aí pelo é essa é agora a sétima vez que eu vou percorrer o brasil né brasil bicicleta aqui no projeto 30 anos tem os lugares onde você vai tem aqui né vamos ver aqui os lugares que eu vou né aí aqui já tem vamos ver aqui os lugares que ele vai nessa corrida pessoal nesse projeto nesse projeto agora aqui tem estado é capitais e regiões né pernambuco paraíba piauí maranhão tocantins pará goiás distrito federal né brasília mato grosso do sul são paulo rio de janeiro espírito santo baía sergipe alagoas ali é os os as capitais quando ele vai passar e as regiões lucimário aqui tem foto da sua primeira né da sua primeira primeira viagem primeira viagem a segunda primeira viagem a segunda a terceira a terceira a quarta esse é o projeto 30 anos aqui do nosso amigo aqui lucimário mas me diga como surgiu essa essa paixão sua o que inspirou você como é com que idade você fez essa primeira viagem um quanto tempo a primeira da primeira para a segunda para a terceira e assim conta um pouco aí de sua vida aí lucimário olha é essa viagem surgiu no século passado em 1995 e por incrível que pareça a primeira viagem eu fui junto com meu irmão certo a gente via muito o brasil na televisão a gente tinha vontade de conhecer o brasil mas não tinha condições eu fui de pedreiro né e o meu irmão disse rapaz vamos fazer uma viagem discreto que a gente vai conhecer rio de janeiro são paulo belém e vários lugares né aí a gente saiu aí a primeira viagem em 95 cheguei em 96 e acho um negócio muito legal achei interessante gostei e isso chegando na nossa terra quanto tempo uma viagem dessa era essa viagem a primeira foi cinco meses e dois dias cinco meses e dois dias é foi percorrer 10.017 quilômetros em 17 estados pelo brasil inteiro do brasil do brasil do brasil do brasil quando foi eu estou aqui depois que eu cheguei eu falei para a gente fazer a segunda não sei porque ele não ficou para a segunda aí eu fui carreira solo foi onde eu fiz a américa do sul em 1998 no caso a primeira em 95 a segunda em 98 98 aí eu percorrei 10 países com o brasil américa do sul são 10 países são 9 países fora mas o brasil aí no caso você correu os 10 países da américa do sul é eu fui para venezuela foi para caracas foi na colômbia balbotá foi as capital de cada país você foi não fui as capital de estúdio aí fui para o ecuador aí do ecuador eu entrei no peru fui para o chile atravessei o deserto do atacama que é o deserto mais seco do planeta certo tive apoio do pessoal da colômbia certo e também subi a escolheria dos ângeles aí fui para bolívia argentina uruguai paraguaio fui para as capital de todos esses países dois países eu vinte e setecentos e oitenta quilômetros foi um ano um ano em um ano você fez esses dez países aí da américa aí quer dizer aí eu viajo vim para casa fiquei em casa graças a deus quando foi quando foi em 2000 o brasil completou 500 anos no caso a terceira você foi só para a bahia para a bahia e voltei os 15 anos no brasil eu tenho três mil e seis anos é o desenvolvimento do brasil foi na bahia né foi muito bom porquanto que eu peguei assim assim eu conheci muita gente lá e lá deu muito empresário lá deu muita gente importante e lá a gente se encontremos troquemos contato e foi bom demais no caso a partir dessa terceira viagem foi onde digamos que começou a abrir os caminhos para você aí começou a abrir os caminhos porque eu já tinha feito três viagens eu já era internacional porque eu tinha feito a américa do sul na segunda né aí quer dizer quando eu mostrava um projeto quando eu mostrei o quarto projeto o quarto aí já tinha uma estabilidade das empresas de tudo em geral aí a quarta eu fui em são paulo e voltei mas eu fui direto para são paulo e voltei na quarta no caso você já participou de muitos programas aí já participei de muitos programas inclusive eu já saí só lembra quem tinha um ano eu já participei até do aqui agora programa que era na época um dos programas que tinha mais ambiência eu lembro SPT jogou homem naquele tempo era daquele tempo era e o Globo Esporte eu fiz em vários lugares já tive também no Bom Dia Pernambuco no Pernambuco muito importante também no caso no Globo Esporte essas viagens que você faz já apareceu em quase todos os estados em todos os estados em todos os estados em todos os estados que você andou que você passou já apareceu já apareceu é inclusive tem alguns estados que aparece mais os aparecimentos né no caso está a quarta viagem a quinta viagem a quinta viagem a quinta viagem a quinta viagem foi interessante eu gosto de música também né de música é e eu ficava escutando a música e eu via na letra de alguma música eles falavam do é a polca ao chuí inclusive eu perguntei até um amigo meu o Willas o Willas que havia do é a polca ao chuí disse não do é a polca ao chuí é os dois extremos do Brasil é uma polca do Brasil eu disse rapaz isso era massa que deu fazer do é a polca ao chuí ele disse faz e bota o nome do projeto do é a polca ao chuí eu andei de 80 aí lancei o projeto do é a polca ao chuí é isso a quinta viagem foi a quinta viagem aí que você andou do é a polca ao chuí eu andei é eu passei uma média de eu andei 14 mil e 200 quilômetros no momento de 7 meses 7 meses 7 meses aí o que era que eu fazia eu fui do é a polca ao chuí fui nos estados diferente de outros projetos que não tinha ido nos projetos até de hoje eu queria fechar o Brasil né por exemplo fui para o Acre fui para o Macapá o Amapá quer dizer eu fui a alguns estados que eu não tinha feito em outros projetos hoje não já conheço o Brasil inteiro porque cada projeto eu vou mudando os estados vai andando em mais estados né aí fui do é a polca ao chuí foi um viagem muito grande nesse aí você andou em todos os estados ou só os que não tinha ido por exemplo não eu andei e não andei em todos os estados eu nunca fiz uma viagem para andar em todos os estados todos os estados só não né é eu faço um projeto em 17 estados aí quando eu faço outro aí o que que acontece eu ando pode ser até menos estados mas aí eu já boto os estados que você não foi nos outros anteriores né até eu completar o Brasil inteiro o Brasil é muito bonito já completou no semana? já completou o Brasil é lindo demais vixi não sei não sei olha só eu que sei lhe dizer essa costa do nosso país que é lá no sul até aqui no Maranhão até o Pará o negócio é lindo aí em fim do é a polca ao chuí 14.200 quilômetros foi a quinta né? foi a quinta aí fiquei em 2006, 2007 foi a polca ao chuí o que que acontece em Santa Cruz do Paparibá que eu criei um passeio ciclisto já para incentivar um movimento diferente eu lembro todo, eu não sei se é anual né é anual, ele é meio de outubro eu lembro, é um passeio urossimato ciclisto inclusive não foi eu que inventei o nome foi o Botenhão foi um empresário que disse não bota o passeio ciclisto 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 porque já consegue mais apoio que ele vai ter alguns mesinhos mano, eu fiz esse evento, um evento para incentivo um evento beneficente, eu fiz o passeio ciclisto 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 inclusive ele completou 16 anos consecutivos e só parou por conta da epidemia quando o passeio ciclisto completou 10 anos aí eu fiz um projeto de 10 anos que eu pedalei em Santa Cruz do Paparibá de Brasília aí de Brasília a São Paulo e voltei para cá a sexta no caso né foi um projeto de 10 anos em homenagem ao passeio ciclisto aí no caso com essa sexta você completou todos os estados do Brasil pronto, aí eu já estava completado os estados essa sétima agora, esse projeto de 30 anos aí esse projeto de 30 anos que é a sétima é que a gente mostrou aí já né já faz mais ou menos 9 anos que você foi a última eu fui a última, a licitação é grande né isso foi um projeto que o Brasil pediu para me fazer pelo seu conhecimento quando você passa né é porque quando eu passo eu gosto de fazer amizade eu interagir com as pessoas e a gente troca os contatos inclusive vem gente de São Paulo aqui para casa vem gente de todo lugar do Brasil, vem visitar aqui e esse Lucimar agora vem tu fazer outra para a gente acompanhar bem direitinho porque agora a plataforma que é isso que está acontecendo é ela está agora dominando tudo na verdade a rede social ou a internet né é e agora em 2013 mesmo que eu fui a outra não tinha zap não em 2013 não tinha zap não parece que deve ser uns 6 anos, 7 anos não, agora tu tem que ir porque e todo mundo dizendo o Silmar tem que ir outro de São Paulo ligava o Rio de Janeiro dizendo outro do Belém falava outro não pai tu vai agora que tem essa plataforma digital a gente vai te acompanhar agora e o Brasil também vai conhecer mais o teu trabalho aí agora é o projeto 30 anos no caso esse projeto 30 anos aqui quando vai ser essa eu estou saindo agora no dia se Deus quiser no dia 30 de abril daqui a 30 dias né praticamente a 30 dias eu estou saindo para percorrer os 15 estados esses estados que a gente mostrou aí né esses estados que a gente mostrou a gente mostrou eu vou andar em mais de 30 cidades mais de 300 ô Luiz Maria é porque um projeto desse 30 anos é como no início tem suas dificuldades né é verdade é apoio apoio patrocínio sim é apoio eu já estou graças a Deus aí uma pessoa que vem ajudando o esporte sempre ali no Caparela desde que ele tem sua empresa que é o Valmig B da Esport Copa né Esport Copa está até com a camisa e com o boné aí né está com o boné já está fazendo a propaganda aí já está fazendo a propaganda aí por conta que ele chegou e fechou mesmo e estamos juntos e é uma empresa que vem dando a palavra que é a alavancada nesse projeto no caso é quando você pegou fez essa parceria com a Esport Copa já de tempo atrás ou só nesse aqui não sempre eu fazia a parceria eu passei o cicliste todo ano ele estava junto todo ano eu passei o cicliste ele não estava ali dando o apoio que ele precisava né é mais alguma empresa tem 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 o Alan César é aqui da Autopronta né Autopronta de 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 carro aqui perto de você é aqui né é Autopronta, Alan César tem até o Moda Center que fica dentro do do Moda Center do Moda Center e tem Ara Bike Ara Bike lá de São Domingo Iram Iram Ara Bike Ara Bike é lá em São Domingo eu sei esse pessoal tudo não a gente estamos juntos aqui nesse projeto estamos no projeto e deixa eu ver mais aqui para não atenda aí atenda aí eu vou diga aí não eu vou só olhar aqui que pronto não pode faltar ninguém não porque senão é é coloca aí tem pra gente tem aqui tem né não é sem desculpa aí enquanto isso pessoal deixa eu ir mostrando aqui pode ir olhando aí se você quiser ir falando pode ir falando sim é essa aqui Elucimar essa é a foto da sua última dessa última de 2013 né é as fotos ali pessoal por onde ele passou eu passei agora de 2013 e alguns lugares eu vou eu vou passar ainda alguns lugares esses esses que você passou aqui vai passar novamente vai passar novamente entendeu deixa eu ir olhando ali os patrocinadores tem essa é a a bicicleta já está pronta a bicicleta já está pronta pessoal falta 31 dias para ele sair nessa corrida aqui pessoal a bicicleta já está pronta é essa foto aqui é de 2013 foi da última que ele fez a bicicleta está praticamente praticamente igual só mudou algumas algumas coisas aqui em sempre o nome dele o nome dele ali Santa Cruz do Capivaribe é 53 é o ano de é o ano que a cidade foi emancipada é isso é a idade que a cidade tem né é ciclista Elucimar Pernambuco ele mudou um pouco um pouco aqui a a bicicleta mas é a mesma bicicleta desde o início Luciano? é desde o início no caso essa bicicleta aí ela é uma história né é uma italiana não é brasileira não de 95 para cá tem um bocado de anos né tem uns 27 anos mais ou menos 27 anos inclusive é uma bicicleta que já tive que mudar muita coisa por conta que é uma bicicleta antiga mas saem modificando botando é que é para essa para aguentar para aguentar o rojão até hoje né é verdade sim bora lá fala dos outros patrocinadores é aí quem chegou quem chegou comigo foi a a câmara do vereador também chegou a pessoa do Capilé também chegou Capilé o vereador né do vereador e tem mais outras pessoas aí que tá sendo articulado a gente tá vendo aí pra ver se fecha parceria antes de você sair com a viagem né antes de sair com a viagem e até na viagem mesmo se pode fechar parceria também sabe porque você pode mudar o fadamento né e tem os lugares também por onde você já passou nessas outras seis que você foi e sempre foi uma amizade o pessoal fica pedindo não venha eu passo por aqui sempre tem né olha já tá tendo olha a programação de sair tá lotada olha tem tanto lugar que tá querendo que eu passo na sua cidade eu não sei nem o que é que eu faço mas já tem muitas cidades que tá nasendo aqui já tá na agenda que eu vou passar aquele 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 cidades é cidades que estão se preocupando que eu passo naquele lugar essa aí você vai tentar eu vou tentar o máximo que eu puder no estado que eu por passar né eu passar naquela cidade e eu vou mudar aquele estado no caso esse esse projeto agora é quantos que eu não fiz são 15 estados 15 estados é a média de quanto tempo de novo vai ser a cada dia vai ser uns 6 meses 6 meses de novo 6 meses porque a minha força diminuiu mais né o quanto é que eu tô 48 anos não é você ter 30 anos a força né por exemplo se eu fazer uma quilometragem de 100 e alguma coisa se eu fizer 90 já tá já tá bom né já tá bom no caso você vai sair daqui da sede aqui no dia vou sair da sede aqui no dia no sábado acredito que umas 10 passos do outro eu tô saindo da manhã da manhã você entra em contato comigo pelos atos eu vim fazer outro registro aqui você saindo então eu vou ficar entrando em contato com você pra você tá aqui obrigado que você tá aqui dando esse esse apoio né mostrando meu trabalho eu agradeço muito o seu canal e e da partida também e depois eu vou a gente vai ficar em contato pra eu mandar alguma coisa também pra você gostar do seu canal pra onde eu estiver em todos os estados a gente vai ficar em contato e eu tenho e quiser me seguir também viu vai lá vai lá tem o instagram cicristianocimario e fiz um canalzinho também cicristianocimario canal no youtube também cicristianocimario é cicristianocimario eu vou deixar o link aqui na descrição no comentário que você está aí e tem também o meu facebook que é o cicristianocimario no facebook e no e no e no instagram tem as fotos de todas as viagens vixe que bom né que bom eu vou dar uma olhada lá vou deixar esse link aqui pra o pessoal que quiser seguir a você exemplo quem quiser é a partir de agora quando eu coloquei esse vídeo aí fazer uma parceria com você como é que faz pra pode ser até uma pessoa de fora que está vendo esse vídeo pode pode entrar em contato comigo pelo o que? pelo instagram pode ser pelo instagram pode ser vai lá no direct do instagram né é no instagram pode mandar um uma mensagem pra gente você está sempre ativo sempre olhando né é sempre olhando o instagram sempre olhando o facebook pronto se cicristianocimario você pode entrar lá e mandar uma mensagem que cicristianocimario no instagram no facebook e no youtube no youtube é que a gente qualquer pessoa que tiver qualquer empresário daí o país a gente fecha uma parceria vou levar o nome do parceiro junto por esse brasileiro maravilhoso só espero que você aonde pare por aí em qualquer canto que você pare quando estiver conversando com qualquer pessoa aí lembre de mim não vamos lembrar vamos lembrar sim vamos lembrar sim e a gente está junto aí pronto a gente está junto e a gente tem que estar junto das pessoas também que que está lhe apoiando isso não é verdade? eu queria agradecer pela oportunidade que você me deu de estar aqui hoje agradeço demais a você quiser acrescentar ou falar alguma coisa que eu não perguntei que você queira acrescentar aqui fique à vontade viu? não mas está tudo bem eu acho que o que você perguntou é o que tem que ser feito na entrevista você está de parabéns certo e para mim está tudo assim está muito bom essa entrevista mandar um abraço a todos que estão assistindo aí a todos que estão acompanhando o seu canal e muito bom e eu fico feliz de receber você aqui na minha sede no meu escritório e aqui no lugarzinho que eu medito que é o meu patrocinador sim só tenho que agradecer boa viagem aí espero que você saia em paz volte mais em paz ainda e muito obrigado muito obrigado obrigado um abraço e a prisma poços informações orçamento ligue ou chame no whatsapp que eu tenho me que eu estou e eu vou te dar e eu vou te dar